Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Celiane, começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Deixa o like aí pra mim, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito e venha com essa família que tá crescendo todos os dias. Vou ensinar pra vocês hoje o melhor lombo que vocês já viram, tá? Vou ensinar a cortar, como é que eu tempero, como eu faço aqui, tá bom? Eu faço muito com lombo de comprado, né? De granja. Mas se você tiver o caipira também, melhor ainda. Você vai no meio, pessoal, ó. Uma faca boa, tá? A minha não tá muito boa. Aí vocês não separa tudo, ó. Tá vendo? Vocês vão começar a abrir ele, ó. Vocês vão, é... Abrir essa parte tudo, depois é de lá, tá? Mais ou menos assim, ó. Quanto mais fino ele ficar, melhor é. Ó. Ele ficar com os retalhos não tem problema, mas fica muito gostoso, pessoal. Aqui tá tudo limpinho, eu pus aqui em cima pra... Dá pra compartilhar, mostrar direitinho pra vocês. Ó. Tá vendo, pessoal? Aqui ainda pode ir mais um pouquinho, ó. Vai pegar... Bastante tempero. Eu vou virar aqui, ó. Vocês vão vir de cá, ó. Se for com muito cuidado, não retaia ele, não. Não faz igual eu fiz aqui, não. Deixa eu dobrar isso aqui, né? Ó. Desse lado aí ficou perfeitinho. Bom, né? Ó. Vou abrir pra mostrar pra vocês, ó. Né? Aí aqui, ó. Se for com cuidado, não retalha ele igual eu fiz aqui, não. Ó. Se vocês achar que tá grosso, ó. Igual eu tô achando aqui, ó. Pode fazer isso aqui, ó. Pra pegar bastante tempero, viu, pessoal? Ó. Se você tiver aí com calma, paciência, você vai fazer nele fininho, que ele fica tudo fininho, tá bom? Ó. Como o meu não ficou muito fininho, eu passo, dou umas retalhadas, tá vendo? Agora eu vou arrumar o tempero. Olha aqui pra vocês verem, ó. E volto com vocês. Eu arrumei os temperos. Quatro dentes de alho, duas cebolas. Tempero, né? O tempero que você tiver em casa. Hoje eu tenho esse, eu vou colocar. E sal. Vocês abrem aqui. Ó. Tempera, normal, né? O tempero vai ser a gosto de vocês aí, né? Se vocês não gostar de... De alho, vocês não colocam, né? Ó. Aqui tanto tem alho quanto sal, né? Ó, só vai enrolando. E passando nele todo. Se você tiver de tempo, você coloca ele dentro de um saquinho. Põe na geladeira embaixo, né? Pra poder pegar bem aí esse tempero. Tá bom? Eu hoje... Já arrumei minha forma aqui, ó. Arruntei a forma, tá? Eu pus azeite. Mas se não tiver, vocês colocam óleo. Né? É banho de porco. Ó. Ajeita ele na forma. E eu vou deixar aqui um prazinho. E venho... Vou lavar minha mão. Ó, aqui com a cebola. Tá, pessoal? O tempero aí é a gosto de vocês. Se vocês não gostar, não precisa pôr isso. Aqui eu coloco porque a gente gosta muito. Vou pôr salsinha, depois cebolinha. Vou lá na horta buscar. Pessoal, muito obrigado por ver os nossos vídeos. A gente gosta muito de gravar. De tá mostrando pra vocês como é que é que a gente faz as coisas aqui, né? Mostrar o nosso dia. Compartilha o vídeo com alguém no seu WhatsApp ou no seu Facebook. Pra poder a gente chegar a mais pessoas, né? Eu vou deixar isso aqui um pouco, tá? Enquanto eu vou preparar umas batatas pra colocar. Pessoal, depois de muito bem temperado, a gente gosta de colocar batata. Ó. Vou colocar aqui. Ó. Acho que a forma... Se você tiver uma forma maior, melhor ainda, viu? Se você não gostar de batata, pode fazer sem também, que fica muito bom. Eu vou calçar ele aqui, ó, por baixo, tá? Fazer uma caminha pra ele aqui, ó. Ó. Uma caminha pra ele com batata, ó. Pode pôr por cima. Oi, Ícaro. Nos meio. No meio. Eu vou cobrir ele com papel alumínio, pessoal. Você joga um pouquinho de... De óleo por cima ou azeite. Cobre com papel alumínio e leva ao forno, tá? Não vou falar a temperatura, porque isso varia muito, pessoal, de forno pra forno, tá? O meu forno aqui é muito bom. Já o da minha sogra lá não é bom. Então, o dela gasta mais... Mais tempo, né? Bom, pessoal, com o papel alumínio, vocês passam aí, até cozinhar a carne. Vou marcar aqui mais ou menos quanto tempo. Conto pra vocês. Vou levar no forno. Depois, a gente tira o papel alumínio pra dourar. Pessoal, tá aqui, ó. O lombo assado. Maravilhoso. Tá um cheiro muito bom. Façam aí que vocês vão gostar, tá bom? Então, se você não gostar de batata, não precisa colocar, tá bom? Coloque o papel alumínio pra ele cozinhar primeiro. Depois que você ver que tá cozido, você tira, tá? E pra poder dourar igual ficou o meu, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele like aí pra mim. Compartilhe o vídeo se você tiver gostado mesmo. E venha com essa família que tá crescendo todos os dias. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.